Rafael com a caneta, governador, diferente de Wellington, que era senador em 2012. Olha aí, Ari. Olha, o dirigente do PT, um dos 45 que vão decidir de fato, né, no começo de setembro, quem é o candidato, diz o seguinte, que o Rafael tem de se dobrar a decisão do diretório sobre o candidato, que ele é mais um filiado, Francisco Salles. Tem a fala? Tem. Vamos lá. A colega sua jornalista, daqui desta TV, perguntou para o nosso ministro, ministro, o governador, é dito que o governador Rafael apoia o deputado Fábio Novo e você apoia o Franzé. Afinal de contas, quem é que vai ser o escolhido? Ele diz que os líderes são os líderes, mas os líderes, eles são subordinados ao PT. Então, é o PT que define e os líderes do partido, que são os filiados do PT, seja ele governador, ministro, deputado estadual, vereador ou militante qualquer, segue a orientação do partido. Então, Ari. É bom lembrar que Salles é Franzé declarado. Então, quando o Wellington diz, os dirigentes decidem, na minha opinião, ele está confirmando que o Salles disse que a preferência dele é pelo Franzé. Enquanto a preferência de Rafael é por Fábio Novo, fica evidente cada vez mais que a preferência do ministro é por Franzé Silva, e aí a gente tem uma encruzilhada. E aí é o business da decisão, Silas. Olha, o PT de Teresina, ele é uma igreja, diferente das outras. Presta atenção, eles barraram a deputada Regiane na época... É, em 2012. Com 53% na pesquisa de opinião pública. Eu lembro. Barraram. E o Wellington teve que vir para não passar vergonha. Porque mulher me estraguneia, não é? Olha aí, rapaz, derrotar a rede, não é? Tu é doido, a minha me agudeia demais. E ele teve que vir. Então, esse diretório municipal, ele não é mole. Agora, o Wellington não quer briga com ninguém do PT. Nem com o PT-A, nem com o PT-B, eu só não posso dizer por quem. Mas ele não quer brincar. Então, esse vai ser... Mas por quê? Não, eu não. Eu queria saber por quê que ele... Não, eu não vou dizer não, não vou dizer não. Eu vou dizer mais para frente. Eu digo lá na minha coluna, que se ele está mostrando minha coluna aí, sacanagem. É no meu norte? Não, porque o homem não acertou, não acertou. Se ele acertou, então vai. Então, eu acho que vai ter muito problema. O grande problema, amigos, é que como é que o Partido dos Trabalhadores vai querer aprovar em convenção um candidato com 2% na pesquisa? Não, gente, isso aí não vai dar. Mesmo que seja forte, mesmo que quem decide é o PT municipal, pode ter certeza disso. Mas como é que vai para uma convenção aprovar o menino da Assembleia com 3% e o Fábio Corbido? Em 2012, aprovou o Elmano, que tinha um índice menor do que a Regiane e mais. Não era nem para ser do partido. Aí fica a diferença. E não era nem para que o partido, o Elmano, nem do partido era. Era para o partido indicar um vice na chapa. Então, você lembra quem foi um vice na chapa que pisou nessa história da Regiane? Você lembra lá no PT? Que comandou esse movimento? Foi o Magalhães. O Cícero. Qual foi a última vez que o Magalhães se elegeu depois daquela eleição? O governo do Elton Dias. Dias aí. Qual foi? Meu amigo, o Rafael pode ser derrotado pelo partido. E do governo do rapaz da Assembleia, do Franzé, para ele dizer que acaba daqui a dois anos. O Rafael ainda vai até quatro. Escute o que eu estou lhe dizendo. Olha, o Magalhães é gente que está melhor qualidade, mas nunca mais andou nem pé de eleição. Então, é doido. Eu cruz credo o negócio de secar governador. Sem contar, Silas, que a dona Regiane sempre teve uma restrição muito grande do PT em relação a ela. Muito grande. Já o Fábio Novo e o Franzé estão ali. Os dois são respeitados e bem quistos. O Fábio é um cara bem quisto. Aquele raiz. Fala, Pauliana. Não, o Fábio Novo não é raiz. Não que em 98 ele era tucano. Eu só ia complementar, porque o Silas disse que o Elton não quer briga com ninguém do PT dentro do PT. E nem quer briga com os outros partidos da base, porque ali eu tentei diversas vezes tirar dele assim, que o PT vai ser o próximo prefeito, vai fazer o próximo prefeito. Ele não quis ser taxativo de que o PT vai eleger o próximo prefeito, porque ele sabe que existe um conjunto de partidos dentro da base que também estão brigando por esse protagonismo. As contas do Marcelo, as contas do Marcelo aí, a inteligência artificial diz que deu erro nas contas dele. A calculadora dele.